E cara, porra... E tem outra coisa que eu preciso falar, que é aquela história da emenda Pix. Tá, era o que eu ia falar sobre agora, vai lá. Porque tu gosta, né, de uma emendinha aí, né? Lá vem. De uma maneira muito escrota, o jornal O Globo, ele soltou uma matéria, né? Que a matéria, ela... Primeiro, no corpo da matéria, ela explica a verdade. Mas no título e na tabela, ela não explica nada. Mas isso é o tempo inteiro, né? E hoje em dia, o que prevalece é o título e a tabela, e a figura e a imagem. E aí, o que que eles colocaram? Lula libera não sei quantos bilhões de emendas Pix. Primeiro que emenda Pix, parece que eu recebi um Pix na minha conta. Parece que o Lula chegou lá, porque tá lá meu nome. Kim Kataguiri, 4 milhões e 500 mil reais. Parece que eu recebi 4 milhões e 500 mil reais do Lula pra votar a reforma tributária. Porra, tô indo nas Maldivas lá. E não, o que que é uma emenda Pix? Primeiro que assim, não é uma emenda que o Lula me pagou. Não é o Lula que escolhe me dar aquela emenda. É uma emenda impositiva individual. Ou seja, é uma emenda que todo deputado recebe o mesmo valor. Todo governo é obrigado a pagar a todo deputado. Do orçamento aprovado do governo Bolsonaro. Porque a gente aprova o orçamento do ano subsequente no ano anterior. Então, a gente tá executando o orçamento do governo Bolsonaro agora. A gente vai executar o primeiro orçamento do governo Lula a partir do ano que vem. Então, primeiro, não tem como ser nada do Lula, porque o orçamento foi aprovado sob o governo Bolsonaro. Segundo, é emenda impositiva individual. O Lula é obrigado a pagar, senão ele comete crime. Eles estavam dizendo que era o quê? Que é como se ele tivesse sido pago pra votar a reforma tributária. Mas ele é obrigado a pagar. É o mesmo valor pra todo deputado. Não é quem tá na base do governo. Porque existe outro tipo de emenda. Que é aquela emenda que você, de fato, compra o voto do deputado. Que você vai lá, ó. Você vai receber mais pra votar junto com o governo. Como é que é o nome dessa? Essa existe. Não, não tem um nome específico, né? Existem rubricas orçamentárias. Mas é que a gente vai entrar numa discussão técnica e chata. Mas pode chamar de RP2. Mas isso é um instrumento de governabilidade, então? O cara usa pra ter maioria. Mas não é isso que foi a minha emenda. Porque, primeiro, porque não faria o menor sentido eu aceitar emenda de governo nenhum porque eu não me elejo com base em emenda. Ninguém votou em mim porque eu inaugurei uma creche, um hospital em determinado lugar. Verdade. Não é o meu voto. Então não faz nem sentido, racionalmente, pensando... Vamos pensar, assim, só como um político filho da puta profissional. Não faria sentido, porque não é o meu voto. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é impositivo individual. Ele precisa pagar, senão ele comete crime, né? É como se fosse... Isso significa que todos os deputados receberam, inclusive, exatamente o mesmo valor. No ano, todo mundo recebe a mesma coisa. Tá. Mas não nos meses. Porque aí depende de qual ação foi. Tem ações que são mais complexas e ações que são menos complexas. Vou explicar. Eu posso mandar uma emenda pra custeio de hospital. Custeio de hospital é comprar gás e comprar coisa do dia a dia. Isso é mais fácil de executar. Então o governo libera antes. Eu posso mandar uma emenda pro hospital e comprar um raio-x. Aí precisa ter o edital, a licitação, demora mais. Então o governo demora mais pra liberar. No ano, todo mundo vai receber a mesma coisa. Só que tem emendas menos complexas, que são liberadas mais rápido. E emendas mais complexas que demoram mais pra liberar. Nesse caso, a emenda dos 4 milhões e 500 mil, eu mandei pro governo do estado de São Paulo, pra saúde. Eu ia te perguntar o que tu faz com essa graça. É, eu mandei pro governo do estado de São Paulo pra saúde e a maior parte, foram 3 milhões, da maior parte desses 4 milhões e 500 mil, foi pra construir um hospital do idoso em Santo André. Que eu fiz vídeo, inclusive, mostrando. Todas as minhas emendas eu faço vídeo mostrando que a obra tá sendo executada, que não tá sumindo dinheiro, que eu não tô dando dinheiro pro prefeito, pro governador, que tá acontecendo, que eu tô fiscalizando, que eu tô em cima, né? E mais. A emenda impositiva individual aparece no site de todos os deputados. Então você entra lá, Câmara dos Deputados, Kim. Vai tá lá pra onde eu mandei. Como isso rodou, cara? Isso rodou as redes sociais. Rodou muito, rodou muito. Como se eu tivesse vendido o meu voto. Por causa de uma escrotice de imprensa de colocar o título que induz ao erro, uma tabela que induz ao erro, e aí só coloca no textão que ninguém lê pra não ser processado, né? Porque aí colocando no textão, se eu processar, eles vão falar, não, mas eu coloquei a verdade aqui, o cara que não lê a matéria inteira. Mas hoje, o cara lê só o título. Fazer o quê? É a vida que a gente tá vivendo hoje. E aí, eu sou prejudicado por isso, fica aparecendo pra um monte de gente, que aí fica um monte de inimigo, adversário político, utilizando como se eu tivesse vendido o meu voto. Quando eu votei por convicção, como todas as vezes eu voto por convicção, no dia que eu não puder votar por convicção, não faz mais sentido ser político. É comum isso, na verdade, cara. Não, o cara não votar por convicção é o que há de mais comum. É o que há de mais comum. Mas não é pra isso que eu tô aqui. É o que mais me entedia na política, sinceramente. Não é pra isso que eu tô aqui. Enfim, é uma emenda impositiva obrigatória que todo mundo recebe, e eu mesmo valor, todos os anos, eu mandei pra saúde, eu fiz vídeo mostrando, e o filho da p*** vai lá e diz que eu vendi o meu voto pra reforma tributária. E assim, é... Usaram pra c*** isso, daí tem os adversários políticos pra te bater, usando... E mais, e mais, sabe o que é o mais escroto? O que é o mais escroto aqui em Cataguiri? Na lista, como é emenda impositiva individual, tá o nome de todos os deputados também que votaram contra a reforma? Então como é que eu vendi o voto pra reforma com a emenda PIX, se na mesma tabela tá lá o Hélio Negão, que votou contra? O Eduardo Bolsonaro, que votou contra? Eles venderam o voto contra? É muito escroto, é muito escroto. Tu viu os caras sacaneando o Tarcísio, por causa dos 95%, ele falou, não, pô, 95% da reforma é legal, e os caras ficaram sacaneando, porque assim, ele tá meio descolado, né, dos bolsonaristas. Ele foi muito sensato na reforma, cara. Ele conseguiu uma conquista pro centro-sul, pro estado de São Paulo, histórica. Por quê? A reforma tributária, ela vai ser regulamentada por um negócio chamado conselho federativo, que são todos os governadores, todos os prefeitos de capital. E aí, o que que acontece? Tem mais governador e mais prefeito de capital do norte e do nordeste, porque tem mais estados e mais capitais no norte e no nordeste, porque é mais fragmentado, mesmo não tendo mais população, é mais fragmentado. E aí, o que acontece? São Paulo sempre toma porrada quando o assunto é repasse de recurso federal. São Paulo, a gente costuma dizer, cada 11 reais que a gente manda, volta um do governo federal. São Paulo, pô, seria tão rico quanto a Suíça, se não mandasse nada pra Brasília. Eu não tô dizendo que não precisa mandar nada, mas eu tô dizendo que é muito escroto a gente mandar tudo isso. Vai pedir, é separatista? Não, não, não sou separatista, não sou separatista, mas eu não sou também escravagista, não defendo que o cidadão paulista seja um escravo de Brasília. E o que que mudou? O que mudou foi o seguinte, só pode ter alteração se tiver maioria de prefeito, maioria de governador e que essa maioria represente a maior parte da população do país. Ou seja, não tem nenhuma modificação na regulamentação da reforma tributária sem que o Centro-Sul concorde. Foi isso que o Tarcísio negociou e ganhou e conseguiu e isso foi do caralho, isso foi excelente, isso foi uma baita vitória. A galera, o Estado de São Paulo não tinha uma vitória política dessas em Brasília desde Getúlio Vargas, desde Getúlio Vargas, que foi quando a União começou a ferrar com São Paulo por causa da Revolução de 32. E o Tarcísio conseguiu fazer a maior vitória política do Estado de São Paulo no Congresso Nacional desde Getúlio Vargas e o cara achou varado por causa disso. O cara foi um herói, o cara foi um herói. Eu não tô falando disso porque eu gosto dele, porque eu gosto dele, mas eu não tô falando disso porque eu gosto dele, porque eu sou aliado político dele. Não, eu tô falando porque isso foi excelente, isso foi excelente. Quando eu conversei com o Tarcísio e com o Haddad, que é a época da eleição... Eu lembro, você falou que gostou dos dois. É, eu confesso que os dois me pareciam bastante preparados pra desenvolver o trabalho, cara. O Tarcísio, esse descolamento dele da... E aqui é mais uma análise meio, sei lá, de achismo mesmo. Esse descolamento dele do bolsonarista tradicional, vou chamar assim, bolsonarista mesmo, né? Porque não é porque o cara votou no Bolsonaro que ele é bolsonarista. Isso aí é claro. Mas esse descolamento dele deve atrapalhá-lo porque ele deve ter pretensões um pouco, talvez, maiores, né? Ele pode... Poderia, se ele tivesse mais junto dos caras lá, ser, inclusive, ser apontado pra ser... Já que o Bolsonaro não pode ser eleito pra ser presidente. Mas isso dificulta ele um pouco nesse tipo de disputa, né? Eu acho que isso só mostra o quanto ele é correto. Porque o cara teve um prejuízo político, pessoal, e ainda assim bancou e manteve a posição. E isso é o que eu fiz no mandato passado, indo pra oposição. Isso que eu fiz votando a reforma da Previdência. Isso que eu fiz em todas as votações em que o meu eleitorado tinha uma percepção sobre determinado assunto. Eu votei, passou o tempo, eu demonstrei que aquela percepção tava equivocada, mas no curto prazo eu segurei o desgaste e votei como eu acreditava. Fala, pessoal, o negócio é o seguinte. É fundamental que você se inscreva no Clube MBL pra receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini-documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.